TETRES FRIENDES 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 Meu Deus, tô indo muito ruim Drago, eu já fiz merda Por que tá subindo? Foi você que fez isso? Sei lá, eu tô fazendo alguma coisa Ganhei por sorte! Sorte que eu não sei jogar, tá? Não, é Tetris! Como é que você não sabe jogar Tetris? Sei lá Você sabe onde você tá? Não Eu tô na casa do arroz Na casa do quê? Do arroz Iba, você entrega a nossa cidade falando isso Eu também Ok, né? Quem vai querer me matar a gente? Sei lá Ah, Rodrigo, lembrei Lembrei como se joga Quê? Lembrei como se joga Nossa Nossa Feliz Navidade pra você Feliz Navidade Feliz Navidade Ano próspero, ano e felicidade Quem inventou essa música vai pagar muito caro Quê? Quem inventou essa música vai pagar muito caro Credo Acho que essa eu vou ganhar Eu confio nas minhas Eu confio no baralho do meu avô Meu avô Carlinho Não, meu avô, o Ginaldo Lembra que sempre quando eu invento um nome pra algum membro da família minha Sempre com R? Sim Porque seu nome é Rodriguinho Play Play foi mais o nome, né? Ó, começou a subir, olha isso Não Aí, o jogo do nada começa a subir as peças É, pode voltar, gente O que você me jogou aqui? Droga, perdi Ganhei Ah, por que você tá em primeiro se alguém tá empatado? Porque eu fiz muito mais pontos Valeu, total Tava empatado Quer dizer, o jogo tá considerando... Ué? Ah tá, apareceu a tela de praticar Você não fica triste ou adiu por ter perdido? Não é muito Eu já perdi momentos piores Já perdi em coisas piores Eu estaria muito triste Eu estaria muito triste O que eu acho que, por que você tem que ter perdido que seja Toma aí, quatro peças Toma aí, quatro peças Aí eu já não sei Quase que eu consegui Quase que eu consegui Você tá ouvindo voz de criança? Ah, eu lembrei... Sabe de quem? Hum... Tenho medo Da Helena Ué? Aquela menina que... Aquela menina que... Aqui na sua casa te perturbar Eu sei Eu sei Eu sei, né? Eu nunca mais vi ela Droga, eu não ganhei Uhul! Eu tava com uma montanha de coisa também Não tinha como eu ganhar Ah, o problema é que tem tempo Não era pra ter tempo Mas acho que a gente sempre perde depois do tempo Hum... Sei lá É que fica subindo Isso que atrapalha Tem quando tirar isso, será? Sei lá Um outro modo de jogo, talvez Ah, eu não sei Você tá escolhendo alguma coisa? Tô escolhendo Enquanto isso eu vou praticar Comecei Oh, meu Deus! Por que não existe Tetris 2? Porque não é tão bom assim Tô bom assim O quê? Tetris é bom Se não existe o 2, não é bom Você tá um bom ponto Pelo menos eu fico feliz Saber que existe o 2, que é o 2 Ai, meu Deus! Eu tava mentindo Eu tava mentindo Tem Tetris 2, sim Como que se faz um jogo D, um jogo D, um jogo D, um jogo D e dois Sei lá Era 3D Você já jogou? Não Eu não sei como É Tetris 3D Eu acho que nem era pra ser possível Tem que ficar um pontinho aqui Tem que apertar no ponto de interrogação pra ganhar o item? Não Você destrói a pecinha com o ponto de interrogação e aperta V Ah, então eu tenho que destruir, né? Pera, cortou Eu tenho que destruir, então Olha, ele começou a subir É Eu troquei de lugar Com você Olha, ele tá me derrotando Não, você não fez nenhum combo Você tá derrotando as pessoas também, né? Mas é claro que sim Você não tá bom em Tetris, né? Eu não sei jogar Tetris Aquele das cores você sabe, né? Quem jogou no Santa Mania? Aham, puio, puio Aquele lá é muito bom Parece que é de Tetris, só que com cores Isso Como se Tetris fossem preto e branco Ok Quero muito que eu Poder conseguir um item Tem um item aqui, eu vou pegar Ok, bom, vivo Eu nunca vou conseguir KKK Vou começar a usar Consegui Ó, mandei um item pra você Oi Você tá me jogando um monte de coisa Olha E tem a melhor coisa desse jogo Já descobri Tirei, Rodrigo O que você tinha me mandado O que? Eu tirei aquilo que você tinha me mandado Obviamente não vai ficar pra sempre, né? Você mandou Desgraçado, você mandou um negócio Ô, o que que? Eu consigo me... Ah, não Ah, eu não podia girar peça Ih, acho que agora eu perdi Quase Quase que eu perdi Você vai me ganhar de lá? Vai me ganhar de lá? Vai Mas é claro que sim Então, eu acho que já ganhei Na verdade Porque são 17 minutos de vídeo Tá mostrando ali Miserável E no próximo lugar já é chique Mais derrota